Estamos de volta, vamos lá para mais um giro de notícia, gente. Olha só, em pouco mais de um ano, na verdade, depois de concluída a venda da varejista online Kabum, especializada em produtos para games para o Magazine Luiza, transação que marcou o maior M&A da história da varejista da família Trajano, os fundadores e irmãos Leandro e Tiago Ramos deram início a uma batalha judicial bilionária para contestar a assessoria prestada para o fechamento do acordo. O processo coloca em holofotes problemas de um relacionamento bastante recente e que também já culminou com um rompimento de relação. Segundo informações que foram apuradas pelo Valor, Leandro e Tiago seguem coacionistas, mas deixaram os cargos da administração da varejista. Esse divórcio começou a ser costurado na semana passada, segundo fontes do jornal Valor. O afastamento dos irmãos de cargos executivos do Magazine se deu pelo estremecimento dessas relações há alguns meses e o estopim teria sido um processo que tramita desde o fim de janeiro. Os questionamentos recaem sobre o trabalho prestado aos fundadores da Kabum pelo Itaú BBA nas negociações para o acordo entre as empresas. Ou seja, o Magazine não é réu na ação, mas a suposta atuação durante as tratativas do CEO da varejista, o Frederico Trajano, é mencionada. A transação pelo valor foi de R$ 3,5 bilhões e foi concluída em dezembro de 2021. Advogados dos sócios pedem na ação a produção antecipada de provas para comprovar que o banco teria atuado, no caso, em meio a um conflito de interesses. E o que não trabalhou de forma a obter melhor negócios para os irmãos. A dupla sustenta a tese de que foi prejudicada, com base em indícios suspeitas e fatos que indicam traição e dolo. Mas eles afirmam que o pedido ainda não tem conhecimento de fatos cruciais para abrirem uma ação indenizatória. No material de defesa e encaminhado à justiça, há duas semanas, o Itaú BBA contesta todas as acusações. Os advogados do banco questionam o pedido de produção antecipada de provas alegando que a manobra existe porque a Clabum não tem como sustentar as declarações que está fazendo.